Bom dia, saímos de Nova Prata no Rio Grande do Sul e estamos indo para Santa Catarina para as termas de Pirituba. Acho que gostamos de terra, mas vamos para lá. Tinha uma ali perto de Nova Prata, mas só que era bem caro. Então resolvemos ir para as termas de Pirituba, que além de mais barato ainda é mais conhecido. Então vamos para lá. Saímos numa estrada maravilhosa, uma BR, e agora estamos numa estrada de terra. Estou morrendo de medo. Vamos ver como vai ser. Se realmente fomos continuar, até sugeri para o Álvaro de a gente voltar e ir para uma outra estrada. Que dava no GPS 25 minutos mais lento. Mas ele disse que está tudo bem, que se continuar essa estrada assim, que dá para a gente seguir caminho. Uma coisa que a gente sempre fala é com relação a, por exemplo, no Uruguai agora, que os postos de gasolina só tem nas cidades e mesmo assim, às vezes é uma dificuldade de encontrar na Argentina também é assim, e no Chile também. Mas aqui no Brasil, nas cidades do interior, também é assim. Então a gente tem que se atentar a isso também, porque, por exemplo, nessa estrada não tem nada, nada, nada mesmo. Poucas casas e, obviamente, sem postos de gasolina. E aí, maridinho? Nos últimos quilômetros, estava cada vez pior. Começou a churrer, mas uma hora e meia depois conseguimos passar o seu pouco e agora é de volta na estrada. Aêêêêê! E como é um alívio poder dirigir numa estrada de asfalto. Ó, libertador! Fala aí, maridinho Pra onde estamos indo Qual é a questão Estamos indo para Piratuba Se a gente vai conseguir chegar lá Por esse caminho agora Eu já não sei Porque pra chegar em Piratuba Aqui é o estado de Santa Catarina A gente está no Rio Grande do Sul Vamos atravessar a fronteira do estado Que vamos passar por cima do Rio Uruguai Não é uma ponte, é uma barragem Por causa que tem uma usina hidroelétrica E essa barragem tem uma série de restrições Carga perigosa, largura do veículo Comprimento, peso E eu já não sei se a beluga passa ali Então Eu não sei se a gente vai ter buzinaço Agora, atravessando essa divisa Vamos ter que retornar tudo Qual é o papete de vocês? Passou um caminhão super, super grande Opa! Já estamos animados Estamos animados Uma esperança Então Vamos aguardar o que vai acontecer Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Estamos aguardando para passar pela barragem Sinal vermelhinho aí, como vocês viram E vamos aguardar Será que vai passar Beluguinha? Será, será? Bom, se aquele caminho que a gente encontrou aqui na estrada Pertinho não veio aqui e voltou Ele veio de lá, então Beluga passa Ó, abriu, hein Vamos lá Abriu, hein Que medo, vambora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é ir devagar, porque está cheio de buraco. Então hoje a coisa está com o maridinho. Tem asfalto, mas ela está pior do que a que não tivesse. Dá uma aventura hoje. Uma aventura. Não terminamos ainda. Depois da buraqueira, disseram que era 21 quilômetros de estrada ruim. Andamos uns 4 quilômetros e a estrada está brilhando. Uma maravilha. Acho que fizeram obras aqui. Espero que continue esse tapetinho. Até quando? Não sabemos. Vamos descobrir. Vambora. Vamos, maridinho. Olha que lindeza, papista. Bom dia. Estamos nos preparando para ir nas termas aqui de Piratuba, em Santa Catarina. Gostamos tanto lá das termas do Uruguai, que resolvemos vir a Piratuba para ir nas termas. E vamos ver. Eu li que eram uns 40 graus. Hoje o tempo está um pouco mais fechado, mas... Mesmo assim, ainda está um pouco quente. Vamos lá, vamos ver. E vem com a gente. Individamente estacionados. E vamos lá no externo. Já está aqui. Eles têm dois complexos aqui. Uma parte que é aberta e outra que é fechada. A gente já tinha vindo aqui só para dar uma olhadinha, para ver como era. E a gente está agora louco para entrar de fato. Resolveu vir agora, porque hoje é segunda-feira e aí a gente pensou, né? Vamos segunda, que é mais vazio, mas... Eu acho que ainda está tão vazio assim. Ah, mas em comparação com sábado, a tarde que a gente veio dar uma olhada, está vazio. Sim, aí... Ontem e domingo a gente ficou trabalhando e não viemos aqui, mas... Domingo, qualquer lugar, turístico é bem cheio, né? É, então a gente preferiu esperar até hoje, segunda-feira. Mas se a gente esperasse mais um dia, amanhã é baixa temporada. Aí vira o mês, baixa temporada. É, mas 5 reais mais barato. Hoje a gente está pagando 30 por pessoa, mas aí ele ficaria 25. Na baixa temporada que começa amanhã, dia 1º de fevereiro. E ali é o complexo 1. E lá em cima é o 2. E nós vamos ali na bilheteria. Ligue, amém, amém. É gelada. É, não está tão... Então imagina a tela, então. O cara disse... A dor disse que a do meio é mais quente, talvez por isso que a gente está mexendo. Qual é a do meio? Aqui que o pessoal fala. Não sei se é a mesma temperatura, não. Então a gente pode ir para a outra, porque é aquela fechada depois. Qual fechada? Olha lá de cima, no complexo 2. Não lembra? Entendi. A espalha é mais quente. É, vai todo mundo para lá se começar a chover, né? Resolvemos trocar de piscina, por quê, maridinho? Olha, está quase encheu meu perno. A outra estava gelada. E não está calor, não está sol? Então? Então já estava até com o frio, batendo os danos. A mãe trocou para essa outra piscina aqui, que está enchendo. E aí a gente também está vazia. Está podendo ficar aqui na água. É, mas a gente vai procurar outra. Aqui é enorme. E a água tem um leve cheiro de enxofre. Mas tem uma... Um complexo 2, elas são fechadas. A gente daqui a pouco vai lá para ver. Não, e o pior é que a gente chama os outros, né? Estava só a gente aqui. Eu tenho uns que tomo água também. Eu tomo as de hoje, eu estou com água. Ah, olha para descrição. E aí o pior é que... Olha, 38 graus. Eu não sei que 38 graus é esse. 38 graus é a do chuveiro. Tinta um pouquinho mais quente. 40, 41. E eu tenho por mim que eu tomo água fria. Então se prepara, né? Ai, ai, ai. Mas eu vou. E aí E aí A piada só não será perfeita pra vocês que eu não vou mostrar pra poder preservar A identidade da pessoa, a integridade Mas ó, eu falei com a Fernanda, isso aqui tá aparecendo, tá me lembrando do filme Cocum Tá entrando um monte de velho de um lado sendo criança do outro Não, e aqui também o formato também de onde a gente tá, agora a gente tá na parte coberta É, mostra aí a piscina azul, é, a piscina coberta, né, é o cenário do filme E aí deu exatamente um, um senhorzinho, muito sozinho entrando por uma escada de um lado E a criancinha novinha saindo do outro, falei, ah não, é Cocum Vê se vocês concordam E aí? E aí? No nosso vídeo das termas lá do Uruguai, a gente contou a respeito das gelotermas lá no deserto da Atacama E achamos o que, maridinho? Isso aqui tá pare a pare Olha, tem várias piscinas, mas todas muito... É, de morninha pra gelada É, Ricardo, quase o tempo tava... Tá nublado, a gente queria que tava quente, né, como a gente encontrou no Uruguai, mas... É, ó... Vamos aproveitar, mas podia ser quente Podia ser mais quentinha Achamos uma piscina quentinha? É... A do Cocum também era quentinha É, mas não tem... Afelidamos aquela piscina coberta de piscina do Cocum Mas não tem muitas piscinas Essa é Sem tá coberta Sem nublado Mas tá quentinha Então tá bom de ficar aqui É, mas assim... Como tem muitas piscinas E como eu disse, né, tem dois complexos Esse aqui é o 2 As águas poderiam ser mais quentes, né? A gente tem... A gente tem imagens das gelotermas? Temos Gente, eu fiquei tão decepcionada Meio dia e... Como está aqui o complexo do Cocum E aí, maridinho? Só tem o meu pai Só tem o meu pai Só tem o meu pai Quando o almoço desesperou O pai ficou criança Como ele foi da barra Só nós que não envelhecemos Nem ficamos jovens, né? Não sei se eles fecham pra hora do... Pra hora do almoço Só sei que... Olha isto! Aí aqui... Sai água Eles também desligaram ali também Desligaram É isso Estamos saindo Tá difícil de descer no tubo água Jogou água fechado Eu acho que não abriu Tá tudo seco Ai, tá lotado agora Pra baixo E esse aqui tá cheio Esse aqui nós descemos hoje Mais cedo Álvaro falou, me espere, já foi Eu escorreguei Uma coisa curiosa também que aconteceu Quando foi meio dia Eles apagam várias coisas aqui Sabe? Meio que te expulsando pra você almoçar E volta uma e meia O parque fica aberto É, o parque fica aberto Ninguém me pediu pra sair, ninguém solicitou nem nada O parque continua aberto Só que... As bombas d'água, chafariz Tudo eles desligam Toda movimentação da água é desligada Não entendo o porquê, né E a musiquinha chata continua É Mas enfim, aí uma e meia volta O tobogã não voltou Como foi maridinho As termas? Um parque aquático é legal Eu tava até levantando a questão aqui pra Fernanda, né? Eu não sei se o termo termas Quer dizer que a água tem que ser quente Ou se ela tem que ser medicinal Tem que ser os dois Quente, quente, quente Pra termas a gente prefere águas mais quentes que essas Assim, o complexo é legal Bem grande Tem várias piscinas E já que a gente tá num complexo de águas Botando água na beluga também Que já tinham quatro dias Só tinha água pra mais um dia, então Tá demorando a encher a caixa E aqui esse espaço é pra você parar aqui Pra poder pegar água, então Estacionamento exclusivo pra pegar água Então Eu tô fazendo o que a placa tá dizendo Pegando água, maridinho E agora partiu Treze tilhas Duas horas daqui Estamos saindo um pouco tarde Porque aproveitamos bastante Aqui, Piratuba Nas águas termais E... Vamos ver! E treze tilhas, inclusive É onde fica a fábrica principal da Tirol Aquela marca Que é daqui de Santa Catarina, né? Óbvio! E que tem produtos baratos e muito gostosos E que no Rio, por exemplo Só conhecia o leite Então vamos ver se de repente as coisas lá por lá São mais baratas da Tirol Eu sei que tem bastante coisa pra fazer A gente vai dar uma pesquisada E... Partiu! Treze boobs E aí Tiros 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 Galda Volver Desazonamento Quem faz parte de bothot��? Obrigado.